Coisas que a gente já conhece. Quantos lados tem um dado? Seis, né? Só para conferir, né? Porque depois disso tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? De novo. Um, eu sei que isso aqui parece coisa, mas dois, três, quatro, cinco, seis. Tranquilo. Todos os dados são assim. Todos os dados honestos são assim. Alguns desonestos também, mas isso é outro papo. E um cartão? Um cartão. Vou deixar o dado aqui para vocês usarem como referência. Um cartão, quantos lados tem? Dois. Atenta que fala. É o lado número um e o lado número dois. O cartão normal, porque o cartão de mágico tem o lado número três e tem o lado número quatro. Vamos de novo? Um, dois, três, quatro. É estranho. E o estranho deve ser interessante, porque se tem alguma coisa estranha, é sinal que alguma coisa está errada. Ou você está vendo demais, ou você está vendo de menos. Nesse caso aqui, vocês estão vendo de menos. Porque tem um cartão escondido aqui, que quando eu tampo, dá a impressão que é um. Quando eu tampo aqui, vocês veem demais. Dá a impressão que tem um lenceiro, mas a sensação de que existe três aqui e um aqui é enorme. A mesma coisa do lado de cá. Se eu faço assim, dá a impressão que tem dois. Se eu faço assim, dá a impressão que tem quatro. Por que é isso? Porque nós estamos presos a um paradigma anterior. Nós olhamos o dado e não é que você vê a face, você associa a imagem que você já tem. Tem que aprender a quebrar o paradigma e buscar novas soluções, porque é impressionante. De novo, eu falo para vocês, um, dois, três. A sensação de que você tem três, mesmo com o paradigma anterior, é enorme. Você tem quase certeza que tem três. Você é quase certeza. Do outro lado também, dá a impressão que tem quatro. E não tem dúvida que parece que tem quatro. Aí você tem que quebrar o seu paradigma e falar aquilo que você vai buscar a outra informação. Quando você está preparado para buscar um outro paradigma, pode acontecer coisas mais impressionantes ainda. Se você quer entender como esse truque de mágica está relacionado com a ciência, mais especificamente com a matemática e com a neurobiologia, eu conversei no podcast A Matemática do Cérebro com o Claudio Domingues Vargas e o Marco Dimas Gubitoso, ambos pesquisadores do CEPID Neuromate, sobre como o cérebro é uma máquina de fazer predições. O podcast já está disponível em todas as plataformas digitais e no link desse vídeo. E aí Olhe o acabamento A Quintena E a Trалась E aí E aí E aí E aí